Brilhante 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 Aí vai Aí vai morena Que será de mi se ela não me queres Que será de mi se ela não me queres Como me hago yo se é que já não vence Como me hago yo se é que já não vence Lhe dava de todo lo que me pidieron Lhe dava de todo lo que me pidieron No se conformou, se foi como quiera No se conformou, se foi como quiera Ela não me quer, ela se foi Ela não me quer, ela não me quer E não volveu Toma-me a gollo, se é que já não volve Toma-me a gollo, se é que já não volve Que vente, namorado, bolera Ai, si En serio, José Llamada Que frisoporte Escuchaná Que vente, se é que já não me quer Que vente, se é que já não me quer Toma-me a gollo Se é que já não volve Toma-me a gollo, se é que já não volve La verdad de hoy, mentira es mañana La verdad de hoy, mentira es mañana De todo ese amor, ya no queda nada De todo ese amor, ya no queda nada Será de mí, se é que já não me quer Será de mí, se é que já não me quer Toma-me a gollo, se é que já não volve Toma-me a gollo, se é que já não volve Que loucura! Que será de mi, que ella no me quiere Como me hago yo, si es que ya no vuelve Como me hago yo, si es que ya no vuelve Dese a mi papá, un refrán muy viejo Dese a mi papá, un refrán muy viejo Que el que habla mentira, no llega muy lejos Que será de mi, que ella no me quiere Que será de mi, que ella no me quiere Como me hago yo, si es que ya no vuelve Como me hago yo, si es que ya no vuelve ¡Pum! ¡Eh, eh! ¡Oye! ¡Mirido, mira! ¡Pum! ¡Eh, querida! ¡Ah! ¡Another, inclusive! E ele será de mim, se ela não me quiere Como me hago yo, se é que eu não volgo Como me hago yo, se é que eu não meo Para serem felizes Tem que se sincerizar Mais que ser sincero No se porta paz Não se porta paz Mais que areándo E ele será de mim, se ela não me quer Se não se pode, mas ela não me quer Como me acolhão, se é que já não volve Como me acolhão, se é que já não volve Tua! Omi! Tuzo! 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 Tuzo, Nelly! Tuzo! Porque a verdade e a sinceridade Vale muito e custa pouco o Friconga Fiemi! Fiemi! Fie! Um abraço! Obrigado, obrigado!